As pessoas estão procurando muito o artesanal, aquele gosto caseiro, aquele pãozinho que a gente sente o cheiro e lembra da avó, lembra do café da família. Eu sou Edivânia Reis, trabalho na área da confeitaria há 20 anos. Comecei fazendo bolos por encomendas e depois fui trabalhar com aulas. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês novamente e dizer que nós vamos fazer um curso hoje para falar de pães caseiros. Eu sempre gostei muito de cozinhar, de fazer bolos principalmente. Em um determinado momento da vida, eu estava precisando trabalhar com dois filhos pequenos e a minha opção foi fazer os bolos. Eu fui fazer um curso de confeitaria e a partir daí eu comecei a trabalhar e vender em casa porque era uma maneira que eu tinha de ganhar dinheiro e cuidar dos meus filhos. Foi bem difícil o começo, até porque para começar a fazer os cursos já era difícil porque eu não tinha dinheiro, então foi bem difícil. Mas aí quando eu consegui fazer, eu comecei a vender até que fácil porque eu já gostava de fazer. Então eu sabia fazer bem massas e recheios. E eu aprendi o acabamento e comecei a fazer. Como algumas pessoas já conheciam, começaram a pedir e indicar. Então na minha época foi o famoso boca a boca que me ajudou muito. O que mais me manteve e eu não desisti é porque eu gostava muito já de fazer. Eu gosto muito de produzir, de ver o resultado, de ver a felicidade no olhar das pessoas quando eu faço uma entrega. Até hoje eu trabalho com encomendas, né? Então você mexe com o sonho da pessoa e isso é muito gratificante. O pão entrou na minha trajetória profissional porque as pessoas começaram a pedir. Eu fazia só pra casa pães, na verdade. E aí eu fui me especializar, fiz alguns cursos e comecei a vender também os pães. E vi que é uma coisa até mais fácil pra vender. Hoje eu tenho muito orgulho não só de trabalhar com a parte da confeitaria, mas com a parte de panificação também, né? Até porque uma padeira mulher não se via muito, ainda existe um pouco de preconceito. Mas é muito gostoso, eu trabalho mais na parte artesanal mesmo, né? Sem os maquinários. Mas é muito gratificante fazer e vender e também poder ensinar isso. Existe uma demanda muito grande na área de panificação. Dá pra gente fazer e vender. Até porque as pessoas estão procurando muito o artesanal. Aquele gosto caseiro, aquele pãozinho que a gente sente o cheiro e lembra da avó, lembra do café da família. As pessoas estão bem voltadas a isso. Então é um gancho que a gente tem aí no mercado. Você que está acompanhando deve assistir o meu curso de pães artesanais, porque é um trabalho voltado pra quem quer fazer e vender em casa. Então você vai aprender a lidar com os ingredientes, de uma forma natural, de uma forma tranquila, e ter um bom resultado, ter pães de muita qualidade.